Pois é, a melhor coisa de você morar num hostel é que você tenha o banheiro à sua disposição a qualquer hora do dia. Sempre que você quiser, você pode vir no banheiro, diferente da Havan. Eu tô morando num hostel esses dias aí porque a Havan tinha que passar... Eu fiquei num hostel esses dias aí porque a Havan tinha que passar por esse procedimento da narcóticos pra ser levada até o México. Eu fui obrigado a ficar esperando aqui porque eu tinha que ir lá nesse narcóticos com a Havan. Mas assim que ela fosse autorizada, eu também tava autorizado de zarpar pro México de uma vez. Hoje é o dia da narcóticos, os caras vão entrar aqui com um cachorro aqui no carro, ver se tem droga. Basicamente isso. Eu tô levando minha Havan pro México e ela vai de barco porque não tem estrada daqui até o México. Aí tem todas essas etapas de burocracia que são meio chatas. Não tenho nada pra fazer, eu tenho que seguir essas etapas. Carro lacradão, não acharam nenhuma droga no meu carro porque eu não tenho exatamente nenhuma droga. Eu vou ver aí daqui uns 15 dias lá no México. Meus planos enquanto a Havan fazer essa trajetória até o México, demoraria 6 dias de barco pra ela ir, eu não posso ir junto com ela. Era fazer um mochilão Hutz no México ou então em qualquer lugar. Só que eu achei que não era uma muito boa ideia porque se eu fosse roubado nesse mochilão Hutz, iria ser muito mal. Iria roubar meus documentos e eu provavelmente não ia conseguir nem pegar a Havan quando eu chegasse no México. Então eu achei muito arriscado fazer um mochilão Hutz agora com todos esses documentos que eu tô pra pegar a Havan e acabei não fazendo. Se você pensa que no Brasil a galera dirige mal, tem que ir pra esses lugares aqui da América Latina. Cada carro dirige como se não existisse nenhum carro na estrada. Bater aqui é muito fácil, eu mesmo já bati a Havan. E nesses dias eu fiquei fazendo exatamente nada. E já que eu fiquei fazendo exatamente nada, eu decidi ligar pra um professor da Cambly pra perguntar pra ele o que ele faz da vida quando ele não tá fazendo nada durante o dia. Então, só perguntas random como, o que você gosta de fazer quando você não tem nada a fazer nos seus dias? Isso não acontece para mim muito rápido. Eu gosto de caminhar e eu gosto de ir na praia, esquentar, eu tenho muitas vezes jogando com meus animais, eu tenho cães. Legal, você tem cães. Eu gostaria que você tenha cães também. Cambly é uma plataforma pra iOS, iPhone ou Android pra você ligar e se conectar com professores lativos da língua inglesa de qualquer lugar do mundo. É extremamente muito legal. Você liga pro professor e é uma ligação instantânea. É só você e o professor e pode ser qualquer hora do dia e qualquer dia da semana. Eu gosto muito de fazer essas ligações da Cambly. Eu acabo conversando muito com os professores, porque eles são muito legais. Todos que eu liguei até agora são muito legais. Tá aí o meu link na descrição pra uma aula grátis na Cambly. Vale muito a pena. É só clicar e acessar e você vai ter sua aula grátis. Vale muito a pena. Vai lá. Graças. Sucão de laranja, 3 contos só. E é grandão. Graças. Salgadão, R$1,50. Tomo café da manhã, R$3, mais R$1,50. R$4,50. Café da manhã, bonzaço. Pelo menos a Colômbia é barata, não tô gastando muita grana. Tô tipo, gastando de comida na rua. Tô gastando tipo uns R$10 por dia. E também o hostel aqui tá dando uns R$20 por dia. Então eu tô gastando uns R$20 por dia. Só que eu tô no Caribe, né, mano? É outra história. Eu não fico dando muito rolê turístico e rolê pela cidade. Porque eu acho meio banho, na verdade. A menos que a cidade seja muito interessante. É pouca cidade que você acha interessante por aí. E quando me perguntam sobre por que eu viajo o mundo, eu sempre respondo como é que tá muito vento. Eu tenho zero pretensão de conhecer o mundo inteiro, ou então de conhecer todos os países do mundo. Ou então dar a volta ao mundo, eu tenho zero pretensão. Eu viajo porque é um rolê legal. É simplesmente por causa disso, mano. É um rolê mó legal viajar por aí. Se eu estivesse em Brasília, ia ser mó tédio. É simplesmente isso. Eu viajo porque é um rolê legal. E quando ficar chato, eu vou arrumar outra coisa pra fazer. Por isso que eu não curto ficar andando um turistão na cidade. Olha o tanto de turista que tem, mano. Simples rua. É, basicamente isso. Eu viajo porque eu gosto do rolê. Eu não viajo pelos pontos turísticos, nem pra conhecer cidades que eu gostaria de conhecer. Simplesmente pelo rolê. Eu gosto muito do rolê de viajar. E a oportunidade que esse estilo de vida te traz. Basicamente isso. Eu não sei explicar direito. E pra falar a verdade agora, mano. Eu não tenho muito apego às coisas materiais. Só que eu tô sentindo saudadezinha da Havan. Que lá virou minha casa, né, cara. Eu já tô há oito meses viajando dentro dessa parada. Morando dentro dessa parada. Dormindo na mesma cama. Dentro das quatro paredes. Pois é, mano. Virou minha casa aquela Havan. Falou. Então, Mestre. Então, eu estou com um certo apego. E uma certa saudadezinha na minha casa. Que agora está a caminho pro Mestre. E pra falar que eu não tô fazendo nada, tem um parque aqui perto do hostel. Perto do hostel aqui tem um parque. Pra não falar que eu não tô fazendo nada, eu tô treinando em Malabares, mano. Porque é uma parada que é legal de treinar. Você pode fazer dinheiro em qualquer lugar do mundo. E sobreviver em qualquer lugar do mundo com Malabares. Já que eu realmente tô gostando de treinar essa parada. Foi uma ideia da Eda, na verdade. Ela que começou com esse negócio de Malabares. Ela queria fazer dinheiro na rua. Só que aí eu acabei treinando mais que ela. e eu tô treinando até agora. Não sei se ela tá treinando ainda, mas é muito massa. Malabares é legal porque treina até o equilíbrio. E eu gosto desse sentimento de você evoluir em alguma parada. Tipo, eu quando comecei no YouTube, evoluindo na edição de vídeo. E é legal que eu quando comecei em Malabares, eu não sabia nem como jogar as paradas. E agora eu tô evoluindo. E eu gosto desse sentimento de evolução. Eu que não paro num desses lugares que eu tenho internet e tempo. Eu fico com basicamente 99% do meu tempo assistindo no YouTube. E tem uns canais aí da gringa que não são tão grandes assim. E que eu queria compartilhar com vocês. porque são canais extremamente legais. Então, o primeiro criador de conteúdo que eu quero falar é esse cara que se chama Nicolas Van Milana. Ele é lá de Londres, do Reino Unido. E os vídeos deles são muito únicos e muito hilários. Eu assisto muito YouTube. E eu consigo reconhecer um vídeo único quando eu vejo, mano. Os vídeos desse cara são muito bem trabalhados, mano. E são hilários, muito engraçados. Nicolas Van Milana. Muito bom. O segundo que eu queria compartilhar é Sorel Amor. Não sei como é que se fala o nome dela direito. Ela é uma australiana. E são vídeos aleatórios. Eu não sei como definir o canal dela. Só que ela fala de um jeito que você não consegue pular o vídeo. Não consegue se distrair. Sorel Amor. Tá aí o canal dela. Esse cara é muito pequeno no YouTube, na verdade. Só que ele ainda vai crescer bastante. Aguardem. Define Print. Esse cara mora nos Estados Unidos, dentro de Havan. E ele montou um PC Gamer dentro da Havan dele. E ele tem poucos vídeos. Ele tá começando agora. Eu já troquei uns mensagens no Instagram com ele. Provavelmente vão encontrar aí quando chegar nos Estados Unidos. E você, quando assiste, você quer estar num rolê lá com ele. Entendeu? Você tem a sensação de que você quer muito ser amigo desse cara. É muito legal. Define Print. Caraca, mano. Por isso que tá essa buzinha toda, meu. Essa galera não sabe dirigir mesmo, velho. É uma simples rua, cara. Só que eles não são organizados nem um pouco na direção. Por isso que fica essa buzina toda. E nesses últimos dias, eu não fiquei fazendo nada. Pelo menos eu dei uma atualizada aí na vida. Terminou o Roots Code, que já tá saindo em breve. É, basicamente isso. Eu resolvi umas paradas da vida que eu tinha que resolver. Então, não foi tão ruim assim. E não foi em tantos dias também. A galera tá definindo esse canal como se fossem temporadas. A temporada passada acabou, quando as meninas foram embora. Agora, vamos ver aí quem vai ser os próximos personagens aí do Brombo e dessa viagem. Essa etapa de não fazer nada acabou. Agora, amanhã eu vou pegar meu voo pro México. Só pra tirar a van do Porto, ainda vou ter que resolver um bocado de papel. Me disseram que vão ser três dias seguidos resolvendo coisa de papel. Só pra tirar a van do Porto, mas enfim. É a vida. Então, esse foi o vídeo. Lembrando que você pode ter uma aula grátis só acessando o meu link aí para Cambly. E você vai ter uma ótima experiência, te garanto. Vai lá. Então, até mais. Olha lá a polícia revistando os malucos. Os malucos estavam dormindo aí debaixo das árvores no parque. A polícia chegou aí. Vai dar o bacão em geral. Caraca, mano. Não é fácil não. É fácil não. Tá bom. Obrigado.